Quer ser mapeco, tá porque ele é bandido Quer ser mapeco, tá porque ele é envolvido Chegou aqui na cintura, ele tem vários motivos Chegou aqui na cintura, ele tem vários motivos O G tá calpito, o G tá calpito G G tá calpito, G G tá calpito G G tá calpito, G G tá calpito Ela quer ser, pega mapeco, ela quer ser G G tá calpito, G G t inquirado Chegou aqui na cintura e leva T mil todas, tenho vários motivos Que gu quote, que novo, né Que reproporça na cintura, ele tem vários motivos Qual estáitti, quer quer conc derabanca Que guqu Marcos Il том, quer ser mapeco, ele tem vários motivos Que quiotera, ele tem vários motivos Chegou aqui na cintura, ele tem vários motivos Você vai ver quanto tá porque ele é bandido Você vai ver quanto tá porque ele é envolvido Chegou aqui na cintura, ele tem vários motivos 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 Tchau, tchau Tchau, tchau